Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos resumir Sonic 1, em uma aventura alucinante para impedir que o Robotnik se aposse de seu poder, mas antes de começar, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade Sem Fim, aqui você terá vários resumos de filmes assim como esse, e aliás, também postaremos a história do segundo filme do Sonic. Dito isso, vamos para o resumo. Tudo começa na Ilha dos Anjos, um lugar lindo e paradisíaco aonde o Sonic vive juntamente com a Garra Longa, o problema é que como Sonic possui um poder incrível, isso chama a atenção de seres mal intencionados, fazendo assim com que Garra Longa abrisse um portal, e enviasse o Sonic direto para a Terra. Já na Terra, Sonic vive uma vida solitária, mas ele gasta o seu tempo observando policial e xerife chamado Tom, e sua esposa Maddie que são as suas pessoas favoritas da cidade. Tom se sente frustrado na cidade, pois não há nenhuma ocorrência séria naquelas redondezas, e por causa disso ele quer se transferir para São Francisco, onde o mesmo acaba sendo aceito. Já Sonic vive sonhando em fazer parte da família. E então, em um momento de frustração o ouriço acaba criando sem querer um gigantesco pulso magnético, que gera um apagão em toda a cidade, e algumas cidades próximas. Obviamente, os militares tratam a situação como um acontecimento de segurança nacional, e por isso decidem enviar o cientista Robotnik para investigar o ocorrido. Através de seus drones, o cientista maluco descobre uma pegada em comum na floresta, pois ela não corresponde a nenhum animal conhecido na face da Terra. Por saber que há algo grande por trás disso, Robotnik intensifica as buscas pela floresta. Com isso Sonic é obrigado a sair de sua caverna. Como para ele não há nenhuma pessoa mais confiável do que o policial Tom, Sonic vai então se esconder dentro da garagem do mesmo. Só que Sonic acaba fazendo muito barulho, fazendo com que Tom achasse que algum guaxinim entrou dentro da garagem. O resultado disso tudo é o Tom se assustando com o Sonic e sem querer atirando tranquilizante na perna dele. Como Sonic vê a imagem de São Francisco na camiseta de Tom, ele acaba criando um portal com um anel em cima de um prédio em Nova York. Onde ele acaba perdendo seus anéis tão preciosos. Como o Dr. Robotnik está atrás do Sonic, a única esperança que o Ouriço possui é o Tom para ajudá-lo a sair dessa enrascada. No caminho de fuga para São Francisco, Sonic e Tom são perseguidos pelo Robotnik, que apela até para um arpão que é lançado diretamente para o carro deles. Sonic para se defender se transforma em uma bola toda eletrizada que destrói o carro do Robotnik. Mas isso não seria o fim do vilão. Ele envia um drone ao carro de Tom, que retira toda a parte de cima do carro na maior facilidade. Só que Sonic consegue destruir o pequeno robô antes que ele pudesse fazer mais estragos. Só que na realidade o robô era uma bomba disfarçada prestes a explodir. Ambos tentam se livrar da bomba que cola em todo lugar. Então Sonic consegue descolar a bomba que logo em seguida, é detonada atingindo Sonic que estava próximo à mesma. Como a esposa de Tom é veterinária, ele decide levar o Sonic à casa de sua cunhada onde a sua esposa está. Que consegue acordar Sonic com sucesso. Enquanto isso, Robotnik está analisando um espinho do Sonic, então ele descobre que aquela criatura possui um grande poder inimaginável. Então ele tem como objetivo caçar aquela criatura para roubar o seu poder e estudar o mesmo. Após isso, Sonic e o casal vão para São Francisco, e no topo do prédio, Sonic consegue recuperar as suas moedas. Porém, eles são surpreendidos pelos drones do Robotnik. Como os drones estão armados de mísseis, Sonic empurra o casal do prédio para tirá-los da mira dos projéteis. E enquanto isso utilizando o seu poder, Sonic consegue eliminar todos os drones, e utilizando um anel Sonic consegue salvar o casal antes que os mesmos cheguem ao chão. Mas como o Robotnik está usando o espinho do Sonic, que é uma fração do poder do ouriço, ele consegue alcançá-lo facilmente com a sua nave. A perseguição se intensifica pela cidade de São Francisco. Então para tentar se livrar do cientista maluco, Sonic começa a abrir vários portais para vários lugares do mundo, até que eles chegam ao Egito. Sonic tenta distraí-lo criando um redemoinho de areia em volta da nave, e após isso, ele cria um portal em cima de uma pirâmide que o leva para Green Hill, só que ele acaba sendo atingido pelo Robotnik, ficando assim desacordado. Tom vendo seu amigo ferido, tenta reagir criando um portal atrás da nave do Robotnik para usar do elemento surpresa. Ele mete um baita tapão na cara do Robotnik, que reage o derrubando da nave. Após isso, Sonic reage furioso que o Tom se machucou. Ele consegue retirar o espinho que estava dando poder para a nave, e começa a acertar a nave com todas as suas forças. Para finalizar, Tom abre atrás da nave um portal que leva direto para o planeta dos cogumelos. Então Sonic atinge com tudo a nave apreendendo Robotnik naquele planeta sem perspectiva de retorno. Depois de tudo que aconteceu, Tom e sua esposa decidem não se mudar para São Francisco, e ambos se dispõem a cuidar do Sonic, como uma verdadeira família. E essa foi a história do primeiro filme, lembrando que teremos também a história do segundo filme nesse canal que aqui vos fala. Um abraço a todos, e nos vemos no próximo vídeo.